Não é não, o Fantônio tá chegando ao vivo aqui de volta aqui, porque ainda em Teoflotone, uma briga em um bar terminou com o homem esfaqueado, aí já foi mais pesado aí, ó. Revoltadas com a situação, as pessoas que presenciaram o caso agrediram o suspeito do crime e a autotutela aí, ó. Ê, Fantônio! Pois é, né, Comédios? Situação delicada. Nós já temos aí essa imagem no momento em que a equipe do SAMU recolhia uma vítima que foi golpeada várias vezes com uma faca a ponto Nicomedes. Os golpes foram tão fortes que a faca chegou a quebrar no corpo da vítima e ela foi levada para o Hospital Santa Rosália, foi atendida na noite de ontem, foi operada em caráter de urgência. Não corre risco de morrer e essa confusão generalizada em torno, segundo a polícia militar, em torno de 40 pessoas que estavam no estabelecimento comercial, no bar, quando começou uma briga e a Tenente Maiara explica outros detalhes a respeito dessa situação. O autor, já identificado por populares, havia sido agredido por populares que se encontravam na localidade e que estavam descontentes com sua ação ao lesionar essa vítima. A gente conversou com testemunhas e até com o próprio autor, informações desencontradas, aparentemente tanto o autor quanto o vítima faziam um uso imoderado de bebida alcoólica, o que pode estar relacionado à ocorrência deste fato, que foi uma lesão localizada entre o tórax e o abdômen. O autor tratando do indivíduo que possui passagens por ameaça e lesão corporal, autor identificado e conduzido à presença da autoridade policial para providências subsequentes. E a vítima foi socorrida de imediato pelo SAMU para providências no que tange ao seu atendimento. Em conversa com médicos e a equipe hospitalar do hospital, foi verificado que este, em princípio, não corre risco de morte. Na localidade lá, nós verificamos muitas pessoas fazendo uso imoderado de bebida alcoólica, o que dificulta significativamente a busca de informações, a busca de dados concretos a respeito do que pode ter acontecido no interior do estabelecimento comercial. Em comércio, esse fato ainda vai ser investigado pelas autoridades para se apurar. Agora você veja bem, em comércio, cerca de 40 pessoas dentro do estabelecimento, e ninguém consegue dar uma explicação à polícia o que foi que aconteceu, porque dessa situação que motivou essa briga generalizada e ainda a reação das pessoas de identificar, imobilizar e até agredir o cidadão suspeito de ter aplicado os golpes de faca na vítima. E aí, Nicomiettes, tem que ter paz no final de semana também, hein? É, paz no final de semana, eles escreveram lá, confusão generalizada, todo mundo entrou na confusão. É, Fantônio, desse jeito aí, eu não quero ir comer churrasquinho, nem tomar refrigerante, eu não quero ficar perto do mútuo, não, eu já não gosto de ficar perto do mútuo, né, isso aí? Cruz credo. Paz no final de semana também, gente. Repedido do Fantônio aqui, ó. Fantônio, depois você volta aqui no BG. O Marcos...